Olha gente, a igrejinha aqui de Nossa Senhora de Nazaré Aqui, perto da igreja, é a Praia da Vila Que lugar lindo, maravilhoso, eu amo Saquarema Olha gente, aqui já é a Praia da Vila, aqui em Saquarema É a praia mesmo embaixo da igrejinha de Nossa Senhora de Nazaré Que tem aqui, vou mostrar pra vocês, ela tá ali na frente Perto do coqueiro Eu vou ali pegar minha dentinha ali Olha só, olha ela aqui Esse ano de 2020, por conta da pandemia, nem teve a festa da igreja Todo ano tem Aqui na beira da praia tem várias pousadas A maioria aqui é pousada pra você alugar, pra passar o final de semana Tem várias Olha gente, que delícia aqui a parte da lagoa Ideal pra você trazer criança, pra brincar Aqui é muito bom Tem a parte da lagoa aqui, ó É bem rasinho, tranquilão Aos pés aqui da igreja Tá vendo? Já estamos na subida aqui da igreja de Nossa Senhora de Nazaré Tem o letreiro aqui na frente, eu amo Saquarema Já já vou fazer minha selfie ali Só pra mostrar pra vocês aqui a lagoa Dá pra trazer as crianças pra brincar Bem rasinho mesmo, olha que lugar delicioso Aqui já é o centro da cidade, o centrinho, né, de Saquarema Aí estamos indo agora lá em Itaúna Vou mostrar pra vocês Aqui é o coretinho da praça Esse coreto aqui é antigo, aberto? Tem a praça principal aqui, ó Ah, esse restaurante marisco aqui, ó Fui muito aqui com minha madrinha, gente Que saudade Saquarema, cheguei aqui na praia de Itaúna Já tô até doida falando que eu cheguei em Saquarema Claro que eu tô em Saquarema, né, gente? Ó, escola de surf Tá vendo? Quem quiser aprender a surfar, olha aí, ó Aqui tem campeonato de surf Todo ano, mas esse ano também não teve Por conta da pandemia Aí, ó, a escolinha de surf Olha que lugarzinho gostoso Tomar uma geladinha Com um beijinho frito Maravilhoso, gente Muito maravilhoso Quer pegar um livro pra ler? Olha, gente, aqui Esse restaurante aqui, Garota de Itaúna É o mais famoso aqui de Saquarema Olha aqui o restaurante Ele é bem grandão, tá vendo? Ele pega todo um quarteirão A igrejinha lá O letreiro é aqui Na frente da igrejinha Que eu mostrei pra vocês Mostrar pra vocês um pouquinho Do cardápio aqui Isso aqui é a parte das bebidas, tá? Do Garota de Itaúna Aqui é o petisco Olha os valores Sopas Guarnições Tem parte de pizza também Tá vendo aí? Olha os peixinhos Camarão Pra quem gosta de preços Ficar por dentro aí dos valores, tá bom? Ficar por dentro I dare you to fix me I'm crossing the line again Falling on my knees No stranger to...